Música 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 E century Tome Me esc championships en la carne Música Eito Que era ese señor que El Stan Lee de del Marvel Émero Música Música Eu vou me rechazar Eu tenho uma abelita que se chama Forcy e ela sempre me acompanha a comprar palomitas aí É na esquina da casa Come and get it one more time If you wanna lose your mind Come and get it one more time If you wanna Come and get it Let's go Come and get it Let's go Unicorn Let's go Come and get it It was at this moment that he nip He fucked up Carai Tomele que paso Mira a vez No, uns cuantos celdas, pásamelos Yeah, yeah Vamos Come and get it Toma Uh, ya los mataron por acá, yo me voy Muy bien Let it go The way that you go With every word He has to do The last part Of the snipe Veo Come and get it one more time If you wanna lose your mind Puta Oh Ya los Oh If you wanna lose your mind Oh Demasiado Fuck Full headshot Full headshot F*** He's up Oh He's up As long But He's up He'sここ No He's up He's up He's up He's up Oh He's up Oh Because I O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é? O que é? O que é? em meu primeiro vídeo foi em 2014 e, pois, não tenho palavras para o que eu cresci do dia de hoje eu antes disse que o 1080p não era nada e agora eu subo em 60 fps me he dado conta que, ou seja, desgraciadamente é assim se vou fazer algo que seja em high definition foi muito bem, minha antiguidade é do 6 de outubro de 2013 atualmente, do 12 de outubro de 2016 que estou gravando isto tenho 9.133 reproduções imagina que tu hagas uma película e o mire tantas pessoas claro, uma película não internacional ao não ser internacional se queda em um lugar ou seja, ter esse número de reproduções chega ao coração muitas graças por o apoio, não? a os 35 suscriptores especialmente a Josué Almeida a Javier Carriel e a Diego López que são os que comentam e também me dizem que tal os vídeos que faltam e tudo isso muitas graças a vocês que são aí, na força, não? assim por dizer, que ajuda, que ajuda, que me dá esta positividade em os vídeos, não? muito bem, vamos temos 35 suscriptores os vou dizer todos kawaii gamer18, Alex Motz, Adrián, MK47Tutos Origami Otaku, Janiel Icete, GamerPlace, Devin Gamer, Ruben, Jimeno Cumeras, Hard Art Kawaii, Lucas Heimer, Matias Ruiz, Dodged Dead e muito mais sin copyright, amigos, sin copyright gonsi Jordan, TheSomberHD, El Encantador de Sombers as frutas delines Noveza zayclok Mayito Moreno, Diego López, López, ya lo dije Ámbar Gianes Gerard Benzadou Diego González Francisco Gaspar Javier Carriel Srgabi CR Tenner Garcia, Bornout 32 Diego Gamer de X e New Tutoriales 35 suscriptores sonará muito pouco para os 3 ou 4 anos que llevo aqui Mas estou começando com força Eu não subia realmente agora que fiz a compilação Estou de acordo que os vídeos de agora são muito melhores que os de antes Assim que, pois, muito obrigado por esse apoio E me fez lembrar tantos viejos vídeos que fiz Assim que, muito obrigado por ver, tchau tchau, bye